Hello, quarto ano! How are you doing? Então, gente, na última aula a gente falou sobre o quê? Sobre means of transport. Meios de transporte. A gente aprendeu como é que falam eles em inglês, né? A gente aprendeu alguns como car, bus, bicycle, van, train, subway, não foi? Hoje a gente vai corrigir agora a atividade que foi para o livro na semana passada e hoje vamos ver se a gente acertou, não é? Pra gente aprender mais. Let's go! Abre o livro na página 45, 45, ok? Question number two. Write the words and match them to the pictures, ok? Então, na letra A temos o quê? Temos train, train, ok? Train, que é trem, train. Na letra B, motorcycle. Na letra C, truck. E na letra D, airplane. Então, trem, moto, caminhão e avião. Ok? Na questão 47, na página 47, 47, question number four. Look at the pictures and write sentences. Então, a gente vai ver as figuras e vai escrever frases. Na letra A, a menina está perguntando, how do you go to school? Essa é a pergunta aqui, quando a gente quer perguntar a alguém, né? Sobre como é que você vai para algum canto? Que tipo de transporte, que meio você usa, não é? Então, eu pergunto, how do you go to, como você vai a, então, how do you go to school? Como você vai à escola? Na letra A, temos aí o metrô, que no inglês a gente coloca assim, by bus. Ou então, eu posso colocar, I go by bus. Eu vou de metrô. Não esquece de colocar o by, que é o B-Y, ok? By subway. Na letra B, temos by bus, ônibus. Na letra C, on foot. Lembra que a pé é diferente, tá? Então, eu coloco on, essa preposição aí, O-N, e depois foot, que é pé. On foot. E na letra D, by bike, de bicicleta, ok? Question number five. Read the sentences and stick. Aí você vai colocar os adesivos que tem lá no final do livro, e colar em cada quadradinho aqui. Vamos ver se vocês acertaram. Na letra A, a menina fala. I go to the supermarket by taxi. Bem fácil, né? Taxi. Na letra B. I go to school by boat. O que seria boat? Boat é barco, ok? Então, ela vai para a escola de barco. Na letra C. I go to work by motorcycle. Motorcycle é motocicleta, né? O que a gente chama mais de moto. E por último, ele fala. I go to the drugstore on foot. Eu vou à farmácia a pé. Então, bota o stick aí que aparece que está a pé, ok? Agora, vamos para a página 49. Nessa página, a gente vai ver um áudio, tá certo? Das crianças explicando como elas vão para a escola. Nessa página aqui, ó. Primeiro, vamos ouvir a voz da menina. E depois, o menino. Temos aqui, ó. É uma moto, né? Motorcycle ou então bus. Temos aqui uma van ou então car. Tá certo? Escuta o que eles vão dizer e a gente vai marcar o correto. Let's go! E aí, entenderam? Na dúvida, volta um pouquinho o vídeo para escutar melhor, ok? Vamos corrigir? Na letra A, ela fala que vai para a escola de ônibus. Que ela fala I go to school by bus. E na letra B, o menino fala I go to school by van. Então, ele vai de van. Não é? Van. Ok? Corrigimos. Fechamos o livro. E vamos voltar na próxima aula com mais assunto novo. Ok, guys? So, that's it for today. See you next week. Bye!